e aí estamos ao vivo e estamos ao vivo também um bom dia a gente bom dia bom dia bom dia tá bom dia bom dia a tá já já deixa eu ajeitar aqui bom dia oi santos no caso hoje eu tô bem não sei o seu nome bem-vindos oi, bom dia Álvaro, bom dia bom dia me desculpe, eu não estou lendo o nome de vocês certinho, tá? bom dia, Washington bom dia, Kuzil o nome de vocês está mais difícil do que o meu bom dia, Samuel, bom dia bom dia bom dia bom dia, Tatiana bom dia estamos na casa da IEI estamos na casa da IEI bom dia a todos vocês chamem a filha se vocês tiverem filha chamem irmã irmãos filhos netos todo mundo aqui para ler uma história junto com a gente né, amor bom dia estamos aqui com o Lucas em casa nessa situação informação né de coronavírus deixa eu ativar aqui também porque eu estou no YouTube também então deixa eu ativar aqui o chat aqui do YouTube e eu acho que ativei tá bom gente vocês podem pronto bom dia então já 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 a gente vai começar já a leitura tá vamos esperar todo mundo entrar tá bom olá bom dia papo eu sou chinesa eu sou chinesa eu sou chinesa nessa nesse período de quarentena né nessa casa é estamos aqui nessa casa é estamos aqui no período de quarentena e eu tinha desativado tinha pausado as lives né porque com o Lucas eu não consigo parar para poder dar atenção a vocês para poder ensinar outras coisas mas aí eu tive a ideia né como a gente lê historinha todo dia todo dia quase o dia inteiro eu leio de manhã à tarde à noite para o Lucas então eu tive essa ideia de ah João Paulo tá bom bom dia tive essa ideia de né fazer live porque não né para dividir esse momento tão gostoso com vocês também e também ler histórias né em chinês né para vocês também de alguma forma vocês vão estar aprendendo mandarim também né não agora é luz agora estamos nos Estados Unidos a situação aqui está bem 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 pior tem a estátua da liberdade tem a estátua da liberdade gente você já viu a estátua da liberdade já viu né chama Yans ou não é é é é é então aí eu fiquei pensando que a gente podia fazer a live né lenda história bom vamos lá mas fiquem até o final da história da live porque a gente vai ter uma novidade para vocês tá então fiquem aqui até o final até quando terminar a história tá bom primeiro eu vou ler a história em chinês com o Lucas aqui tudo em chinês e depois eu vou repetir a história e eu vou dando uma pequena explicação a cada frase tá a história é curtinha não é gigante não bom dia Eliana bom dia Felipe bom dia todo mundo tá obrigada ok muito fofinho né esse menininho muito fofinho então gente eu queria saber se vocês são iniciantes em mandarim né se vocês vão acho que vocês vão conseguir pelo menos entender uma parte da história eu falo mandarim e português com ele ele tem como viver aqui né alguns meses ele já fala inglês também né o que é isso? o que é isso? isso é apple apple qual cor é isso? red red viu gente então pra vocês perceberem uma dica muito importante se eu perguntar pra eles o que é maçã em inglês ele não vai saber responder mas se eu for perguntar em inglês what is this? ele sabe responder incrível né então aprender idioma é isso gente evita tradução tem que emmerder tem que entrar no no chinês mesmo pergunta em chinês responde em chinês aí vocês vão ter o resultado muito melhor tá e tá iniciante tudo bem mas no final no final eu vou ter uma surpresa que vai ajudar muito vocês tá bom e qual a frequência que vocês estudam chinês só sabe o xixi já é alguma coisa xixi minha Amanda isso aí imersão total no idioma vocês estudam todo dia estudam algumas vezes na semana o contato diário é muito importante tá bom gente e qual método que vocês usam vão comentando aí tá todo dia muito bem Edu parabéns show de bola não é diferente é muito diferente em relação a português não é tão difícil assim é muito diferente em relação a português no início requer mais dedicação mas depois você pega o ritmo as coisas vão ficando cada vez mais fácil estudar sozinho em casa tá bem muito bom então vamos começar vamos vamos tá eu vou desativar tá o português é outro pior eu vou desativar os os comentários ou eu deixo os comentários porque eu vou ler eu não vou conseguir responder tá eu vou deixar os comentários né vocês aqui mas eu não vou conseguir ler os comentários e eu não vou conseguir responder tá bom então agora a gente vai começar tá a história eu tá bem gente então vamos lá amor ó são essas duas histórias eu vou deixar ele escolher a partir de agora eu vou falar chinês então prestem muita 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 atenção tá amor eu chamo ele de amor amor ele escolheu esse ele escolheu esse então vamos começar como se fala era uma vez em chinês vocês sabem sabem como se fala era uma vez sabe 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 Muito bem, muito tempo. Vamos começar, muito tempo. Tanto que a gente tem que se escutando, e o que a gente tem que se escutando. Tão, 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 tão. 寶貝,九點鐘了,要睡覺了 九點鐘 是九點鐘了 媽媽對小腳鴨說 讓我再玩一會兒 小腳鴨低聲說 九點鐘 是九點鐘了 媽媽對小腳鴨說 讓我再玩一會兒 小腳鴨低聲說 小朋友們這個時間都該睡覺了 鴨爸爸耐心的說 小雞,小老鼠和小兔子也都睡覺了嗎? 小腳鴨問道 當然,早睡早起可是個好習慣呢 鴨媽媽笑著說 小腳鴨不相信 在爸爸媽媽的幫助下 一一給小夥伴們打電話 得到的回覆都是他們已經 睡著了 小腳鴨已經睡著了 還有呢? 小腳鴨已經睡著了 小腳鴨已經睡著了是不是啊? 小腳鴨在打電話 她說了,小兔子睡著了 小老鼠睡著了 小雞睡著了 小腳鴨在打電話 好的,那麼從今天開始 從今天開始 我也要做個早睡早起的孩子 爸爸媽媽晚安吧 小腳鴨愉快的進入了夢想 大人 E aí, gente? 你們整理解了嗎? 小 你聽了嗎? 現在又會再講這故事 我會再講這故事 我會再講講這故事 在詞詞詞的故事 noite. É a primeira frase aqui, ó. Tien hei lã. Tien hei lã. Está escuro. Ficando escuro. Shih zhong yijin chow la jiu xia. O relógio tocou nove vezes. Baobèi jiu dian lã. Gai shui jiao la. Ya mamá, tui xiao jiao ya, So. Baobèi tipo, Amor, bebê, Dieu dian lã. Já são nove horas. Gai shui jiao la. Já está na hora de dormir. Gai shui jiao la. Ya mamá, A mamãe pata, Tui xiao jiao ya, So. Falou pra xiao jiao ya, Que ya mamá, E o patinho é o patinho E a mamãe falou para o patinho E a mamãe falou para o patinho E o patinho falou para o patinho Tipo, deixa eu brincar mais um pouquinho O patinho falou baixinho E aí vamos lá o que vai acontecer A mamãe falou que há dias Eles devem dormir E a mamãe falou da sua. O papai falou pacientemente. É o patinho. O patinho, é o patinho. É. Seu dia, né? Seu dia, seu lau, seu tude, e eu tô cheia lá, mas... Então, seu dia é o pintinho, seu lau seu lau, é o ratinho, seu tude, é o gruelinho, que são os amigos do o seu tchau, já. Já tossei tchau, tá todo mundo já está dormindo. O seu tchau já perguntou, o seu tchau já perguntou. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Já tossei tchau, não é? Claro, já tossei tchau tchau. É um costume muito bom, né? e a mamãe seu tchau já seu tchau. A mamãe e o pata falam sorrindo. E aí, seu tchau já puxão xin. O patinho não acreditou. Zai, papa e mama da pão chú xia. Na ajuda do papai e da mamãe, zai, papa e mama da pão chú xia. Pão chú é ajuda. E aí, que xia. O papai manda a電話 ligou para os amiguinhos um urum. Dada da huifu. A resposta que ele obteve é tá mandou e jing. Sui jala. Eles todos estão dormindo. E agora? O patinho está dormindo. O patinho está dormindo? Eu. Tá? Ele está dormindo ainda não. Ele está no? Hoje. Ele está no telefone, né? Agora ele vai dormir, né? Não. 所有 de 小朋友 都已經 睡著了. 现在 ele já 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 então com hoje a partir de hoje já 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 da 孩子 eu também vou me tornar uma criança que dorme cedo e acorda cedo papá mamá wanan papá mamãe boa noite chile jia ya yu guay da jih la mą xia eu patinho ficou muito feliz e foi dormir entrou no sonho e aí vocês gostaram dessa história Gostou, amor? Gostou Pergunta para a pessoa aqui Vocês gostaram? Gostaram? Niman shiholuma Niman shiholuma Niman shiholuma Então, gente A surpresa, uma novidade Que eu falei no início Da live A novidade que eu tenho para vocês Para ajudar vocês A entenderem as próximas Histórias que eu vou contar Que a gente vai contar Gostou, amor? Tivemos muitos Wimbledon, não? Tivemos muitos Wimbledon Como é que é que é que é que é que é? Tivemos muitos Wimbledon Tivemos muitos Wimbledon Então, gente A novidade que eu tenho para vocês É Eu vou disponibilizar um e-book Com cem, cem, cem expressões Porque eu tirei dez expressões De cada historinha E eu preparei primeiramente Dez historinhas, tá? Que eu vou ler para vocês Então, são no total Cem expressões Que eu vou botar no e-book São expressões que vão aparecer Nas histórias, tá? Então, eu vou disponibilizar esse e-book Para vocês baixarem Que eu já vou botar o link No Telegram Se vocês não estão ainda no Telegram Entra no meu Telegram Lembre bem o nome O nome é igual O nome do meu perfil Aula underline de underline chinês Todos vocês já estão No meu Telegram Então, muito importante, tá? Porque eu vou colocar o link Para vocês baixarem Esse e-book Que contém cem expressões Das historinhas Que eu vou ler com o Lucas Nos próximos dias Nas próximas semanas, tá? Nas próximas lives Então, para vocês já ir estudando As expressões E aí, familiarizando, né? Com o conteúdo E aí, vai ficar muito mais fácil Para entender, né? Na hora, né? De participar A live, tá? Então, presta Então, repetindo Eu vou disponibilizar um e-book Com cem expressões É, rodou de novo, amor? É, rodou E eu dá balcão É? Então, voltando, gente Eu vou disponibilizar um e-book Com cem expressões Das histórias, tá? Exclusivo das histórias Que eu vou ler para o Lucas Para vocês ir estudando E esse link vai estar onde? Eu vou botar Então, eu vou botar o link Para vocês baixarem O e-book aonde? Na bio do Insta No Telegram E na descrição Das lives Que eu vou botar Que eu vou salvar E vou disponibilizar No YouTube Tá bom? Gente Tá? Então, o link do e-book Vai estar no Telegram Se vocês não estão No meu Telegram ainda Vai lá Entra no Telegram Que é Aula Underline De underline Chinês Tá bem? O nome do Telegram É igual do Instagram Tá bom? Gente Então, é isso As próximas lives As próximas lives Eu vou Eu vou Eu vou anunciar Nos meus perfis Tá? No YouTube No Story Do YouTube No Telegram O Instagram No Telegram Também vou anunciar Para vocês Ficarem atentos Para participar Dos Das lives Tá bom, gente? E aí? Vocês gostaram? Deixa eu ver Se vocês têm alguma dúvida O que vocês falaram Falaram tanta coisa Ai, meu Deus Falaram tanta coisa Tá? Eu vou escolher O Xamal O Teo Yu Também Para ler Tá bom? Gera Paxi Tá, gente? Obrigada Por participar Da live Participar Desse momento Tão gostoso Da gente Né? Ah, muito E já Puyá o ti Puyá o ti Ah, obrigado Pabllo Que bom Que você gostou Da história Bom, xixi Obrigada, gente Ah, meu Tá lindo Ah Então Quem não está No meu Telegram Eu vou botar O Telegram Aqui Na descrição Do vídeo Tá? Mas não tem mistério O Telegram É aula Underline De Underline Chinês O chinês Não tem acento Igual aqui No Instagram Tá? Então Isso, gente Muito obrigada Manda beijo Para todo mundo Beijo Gente Manda beijo Manda beijo Beijo, Carlos. Beijo. Beijo, Su, minha amiga. Beijo, João. Beijo, André. Uhul. Beijo, João. Beijo, Gabriela. Beijo, Valesca. Tantier. Tantier. Mua, mua, tá. Mua. Mua, mua. Tantier. Todo mundo parou. Vamos encerrar aqui. Vamos lá encerrar aqui. Todo mundo parou, né, amor? Agora, como que eu vou encerrar aqui a live? Compartilhar, salva destaque. Aku poder mego Nou. La ideia here, eu vou encerrar aqui. If we go, eu vou encerrar aqui. Eu meno feliz aqui. Ah, tá.